Humanize as suas soluções. Quando nós vendemos algo, vendemos para pessoas. E muita gente esquece disso. Principalmente quando o público final são as empresas. E mesmo nesse caso, quem recebe propostas, quem faz a negociação, quem fecha uma venda, são sempre pessoas. Por isso que, independentemente de qual for o negócio, as soluções oferecidas aos clientes precisam ser mais humanizadas. Por exemplo, quer coisa mais chata, mais irritante, quando você liga para resolver um problema e, de repente, é uma inteligência artificial que te atende? E aí ela não te atende direito e não resolve o que você precisa e volta sempre na mesma opção e, no final, nada é resolvido? Isso é extremamente irritante. E é um exemplo muito claro de uma solução não humanizada. não é simplesmente porque tem um robô falando ali com você, mas é porque falta sensibilidade e rapidez em atender o que realmente está acontecendo. A humanização das soluções encanta o cliente, porque, pior que seja o que está passando, ele, com certeza, vai poder relevar, porque você deixou uma boa impressão com o que estava acontecendo. E o mesmo acontece com a venda. Quando o cliente se sente único, especial, que é escutado, que está sendo priorizado as suas particularidades, a chance de fechar uma venda aumenta consideravelmente, em relação, por exemplo, a um atendimento robotizado. Humanize as suas soluções sempre que puder.